Oi queridos e queridas, antes de eu falar o que é o vídeozinho hoje, inscreve no meu canal, dá aquele like, quem estiver chegando agora seja muito bem-vindo. Minhas queridas, eu estou fazendo, antes de eu falar, minhas queridas, eu estou banguela. Eu vou ter que fazer meus vídeozinhos banguela, porque eu estou fazendo tratamento de dente, vocês viram no outro vídeo, que meu dente da minha ponte caiu, e vocês indicaram para mim usar máscara, querida, mas eu não dou conta, eu sinto falta de ar, por causa de eu arrumar o trenzinho, eu sinto muito cansado, então eu não dou conta de fazer o trenzinho de máscara. E para mim continuar meu canal, eu vou ter que fazer meus vídeos em banguelinha, minhas queridas, porque eu fiquei quase 5 dias sem fazer vídeo, de vergonha de falar, é meia banguela. Mas é a minha realidade, é o que eu estou passando, então se eu quiser fazer meus vídeozinhos, eu tenho que fazer assim, banguelinha, né? Minhas queridas, e eu, o meu é ponte, igual eu estava falando para vocês aí, que na época nós arrancamos os dentes, porque minha mãe não tinha condição de nós fazer tratamento com os dentes, e minha mãe trabalhava de porteira, de merendeira, depois já passou para a porteira, e meu pai bebia muito na época, não importava muito com nós, então minha mãe não dava conta, minhas queridas, de pagar, e nós tivemos que arrancar, então eu estou com o banguela na frente, e estou com o banguela em cima e o banguela embaixo. Mas, às vezes vocês acham que está demorando, não está, é porque o dentista daqui, ele é ótimo dentista, quem fez em minha outra ponte foi ele, tem muito tempo que eu tenho essa ponte, agora que ela, que eu mostrei no outro vídeo, que eu tinha engolido um dente, que eu fiquei banguela uns dias, então eu vou, ele é um dentista tão bom, que se ele ver qualquer coisinha errada na ponte, ele manda de novo, porque é assim, minhas queridas, tem muito trem que ela ruma aqui, tem trem que vai para o laboratório, então é por isso que demora, mas ele é caprichoso e eu acho que não demora não, porque tratamento de dente é assim, é demora mesmo, a gente tem que ter paciência. E o Marcelino, arrancou os dentes tudo na frente aqui, porque ele fumou muito, e os dentes dele não prestou, e ele estava sentindo muita dor de dente, aí ele também estava fazendo tratamento, agora ele deu ponto, eu estou esperando sarapia para poder, o mesmo dentista que está cuidando de mim, fazer a ponte dele, a dele vai ser dentadura. Então, minhas queridas, está eu e ele no banguela, eu não vou mostrar algum de pertinho não, porque eu nem morri, porque senão vocês vão ver, eu parecendo uma vampirinha. Minhas queridas, vocês estavam me procurando muito, não estragando o Facebook, o que eu tinha feito da minha postileirinha, minhas queridas, minha postileirinha está aqui, ó, está vendo? Eu não estou satisfeita dela, não. Então, eu, o vídeozinho de hoje, é, assim, minhas queridas, igual eu falei, né, eu fico com vergonha de fazer vídeos em banguela, mas não tem jeito, eu tenho que fazer, né, eu não posso deixar o canal sem vídeo. Então, minhas queridas, hoje, é, a casa está bagunçadinha, eu vou explicar para vocês por quê. Eu larguei o, eu estou até meio sujinha de tinta, eu larguei a casa meio bagunçadinha, minhas queridas, levantei cedo, dei uma barridinha nela, eu falo bagunçadinha assim, mas não estou muito bagunçada, não. Eu dei uma barridinha nela, não quis limpar agora, só lavei a área, vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Ah, e aqui, minhas queridas, eu vou fazer uma dica para vocês, como decorar a casinha sem gastar nada. Eu peguei esses, que eu postei essas fotinhas aqui, ó, peraí. Eu postei essas fotinhas aqui, ó, no Instagram, e ele me perguntou onde eu arrumei essa cunhazinha, minhas queridas, essa cunhazinha aqui é da Avon, ó. Tem muito tempo que eu comprei, eu comprei duas, eu pus uma aqui, e pus outra lá na mesa. Então, ó quanto que fica chicozinho para a gente decorar, ó, decorar a casinha. Então, como não está tendo dinheiro, minhas queridas, dinheiro está difícil, eu vou decorando minha casinha sem gastar nada. Então, esse fio aqui também, minhas queridas, vocês falaram muito para eu arrumar esse fio, eu arrumo esse fio aqui, ó, só que ele, eu arrumo, arrumo, na hora que eu descuido, ele cai, aí, ó, depois eu vou arrumar ele direito. Então, eu, aí, ó, caiu, foi tudo. Ó, não vou rir, não. Aqui, ó, minhas queridas. Então, aqui, eu fiz uma decoraçãozinha. Ah, deixa eu mostrar aqui também. Falei que não ia mostrar o celular, eu de perna. Aqui embaixo, aqui, ó, eu coloquei aquele trenzinho, aquela moranguinha, que vocês sabem muito, que eu gosto de trem, de trem antigo. Eu gosto mais, assim, de móveis antigos, e móveis de madeira, e coisa antiga. Móveis não precisa de ser, não precisa de ser, é antigo, não, sendo de madeira. E aqui, minhas queridas, também eu troquei o enfeitinho daqui, ó, eu pus essa panela, que é a panela, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, eu coloquei essa panela aqui, é a que estava lá na área, isso aqui não é panela, é para a gente fazer docinho, ó. Eu coloquei aqui, porque aqui está um monte de cria, então eu vou, esse aqui é meu remédio, por buchinho, eu pus ele aqui. Aí eu vou trocando, vocês podem ver, que eu vou trocando os enfeitinhos, aqui, ó, igual aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, igual eu falei para vocês, ó, eu coloquei a moringa, tá vendo? Eu, então, troquei aqui também o, a decoraçãozinha. Então, minhas queridas, é assim, eu vou trocando a decoraçãozinha dos meus trenzinhos, para ficar chicozinho, já que não está tendo dinheirinho para comprar a decoraçãozinha nova, aqui está mais uma gelatina que eu vou fazer depois, então eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou fazer agora, espera aí. Então, agora, eu vou mostrar para vocês. Agora eu tenho que ficar pressionando a tichinha séria. Aqui, minhas queridas, ali, ó, onde eu pus, aqui ficou mais chicozinho, tá vendo, ó, a decoraçãozinha. Agora a outra, eu botei aqui, ó, deixa eu pegar a outra para vocês verem. Ah, deixa eu acender a luzinha aqui que fica mais clarinho, espera aí. Eu acendi a luzinha porque aqui está ventando muito e está meio nubladinho. Aqui, minhas queridas, ó, eu vou, aqui é a outra, lá, ó, aqui tem uma, aqui é a outra que é onde eu coloquei, ó. Aí eu vou colocando as decoraçãozinhas. Aí, tirei os tapetes em tudo, banei, aí eu pus a xicrinha aqui, ó, já mudei ela de lugar, tá vendo? Meus queridas, então, o videozinho de hoje, deixa eu mostrar mais de longe. Olha lá, ó, eu pintei aquele vaso lá, ó, vocês podem ver que no outro vídeo que eu mostrei, ele era de outra cor e pintei de branco e eu tenho que limpar aquela sujeirinha ali e eu pintei de branco, minhas queridas, porque as plantinhas realçam mais de branco e ela fica mais verdinha. e eu não mostrei, eu pintei agora cedo, não mostrei pintando muito não, porque eu ainda tenho que pintar mais, minhas queridas, é por causa que aí depois eu quero pegar essas plantinhas, eu quero decorar aqui em casa todinha com plantinha, porque vocês sabem que as coisas estão difíceis, não tem como a gente ficar gastando dinheiro, então eu vou decorando minha casinha, aí vocês entram que tá chicozinha, ó, eu vou decorando do jeito que eu posso. Eu vou mostrar pra vocês, eu tirando, vou fechar aqui, tá ventando muito, eu vou mostrar pra vocês eu decorando a casinha depois aqui, minhas queridas, eu plantei esse copinho aqui, esse bolinho é deu com a café, eu uso, aí tinha esses bolinhos aqui, eu mostrei pra vocês esses bolinhos, ó, tá vendo? Eu mostrei o bolinho, aí vocês falaram pra mim plantar a plantinha nele, aí ó, o bolinho que tá curado, ó, aí eu plantei, ó, o tanto que tá verdinho pra mim decorar também, minhas queridas, se esse vídeo acabar, vai ter continuação do vídeo, porque eu tenho muito tempo pra minha irmã, e aqui, minhas queridas, eu coloquei essas mudinhas pra mim plantar, agora eu vou me mostrar pra vocês aqui, então, igual, então, igual eu tava falando, o vídeozinho de hoje vai ser, eu pintei esse balde, esse coisinha aqui, vou terminar de pintar ele, então o vídeozinho de hoje é eu pintando meus, meus vasinhos, aí ó, tô pintando de branquinho, aqui, minhas queridas, tá a tinta, aí ó, deixa eu mostrar de cá, eu tenho que dar o retoquinho, tá vendo? na pintura, aí, tem esses vasinhos aqui, ó, deixa eu passar de cá, que aqui é meio escuro, não vai dar pra vocês verem, então, eu pintei esses daqui também, peraí, eu pintei esses daqui, aqui conforme for, por causa do sol, aqui tá, aqui tá meio nublado, minhas queridas, mas eu, eu pintei esses vasinhos aqui, ó, tá vendo? Pintei esse, esse aqui de branco, deixa eu ver se eu passar de cá, porque todo jeito que eu passo aqui, tá escuro, aí ó, minhas queridas, eu pintei esse vasinho, aqueles ali, eu pintei tudo também, agora aqui ficou melhor, pra mim mostrar pra vocês, porque eu tinha, posto um papelão, pra tampar do sol, então tem essas plantinhas aqui, ó, ai, mas aqui, todo jeito que eu faço, tá vendo? tem essas plantinhas, eu pintei de branquinho, todo jeito que eu pelejo aqui, minhas queridas, fica meio escuro, é o jeito aqui, da área aqui, que tá deixando escuro, tá vendo? Aí tem essas plantinhas aqui também, que tá, ai, mas aqui tá difícil demais, tá escuro, todo jeito que eu pelejo, tá vendo? Tem essas plantinhas aqui, minhas queridas, deixa eu mostrar desse lado, tem essas plantinhas, aqui é bom mostrar de noite, porque conforme for o lado, fica escuro, então tem essas plantinhas que eu plantei, essas, elas tá bonitinhas, agora, minhas queridas, eu plantei aqueles, aí, agora que ficou melhor, de jeito, agora ficou melhor, tá vendo? Eu, as plantinhas, eu tava caçando meio jeito, pra não ficar escuro, aí, pintei esses vazinhos, aí tem aqueles dois ali, ó, que tá no plástico, que eu pintei também, eu tenho que limpar ali, eu vou mostrar pra vocês, eu limpando, então aqui, a área tá uma baguncinha, eu lavei ela cedo, mas, ainda sujou, aí, pintei esse aqui também, ó, tanto que a planta tá bonita, agora esse aqui, eu não vou pintar não, por causa que a cor dele é bonita, então, pus essa plantinha aqui, ela tá linda, pintei esses vazinhos, aí, pintei esse aqui também, minhas queridas, que essa planta tá linda, então, eu queria uns vazinhos novos, eu peguei e pensei, não, vou pintar, de branco, olha, tanto que realça mais, tanto que fica lindo, aí, eu pintei esse aqui também, de branco, tá, eu pus esse saquinho aí, pra não sujar o cimento muito, mas, eu fui pintar, minhas queridas, eu sujei demais de tinta, reboquei eu tudo, pintei esse também, olha tanto que essa planta minha aqui, tá linda, já tirei várias mudas dela, aqui, ó, tem essa plantinha, essa plantinha, né, essa foinha, minhas queridas, e, olha tanto que a planta realça mais, com o vaso branco, isso aqui não é vaso, é latão, o Marcelino comprou pra mim, uns tempos atrás, eu fui e fiz um vaso, então, como a gente não tem dinheirinho, pra comprar vaso, a gente tem que inventar, aí, eu pensei, se não, eu vou, esse aqui também, eu pintei, depois eu vou dar o retoquinho, que ó, essa plantinha, tá, ela tá linda, eu pintei, aqui tá ventando muito, minhas queridas, e, essa aqui também, eu que pintei, mas, eu não vou pintar o vasinho, aquele vasinho dali, aqui, nesse lugarzinho que eu ponho, eu não vou pintar, porque esse vasinho tem a cor bonitinha, e ele é novinho, aí, pintei, esse aqui também, ó, de branquinho, tá vendo, não ficou muito chicôzinho não, mas, ficou, eu achei que ficou, aí, minhas queridas, eu pintei, aqui, esse aqui, ó, eu pintei, ai, ai fi, que foi, ó, o dó de latino ali, que foi, pitico, olha lá, que gracinha, da carinha desse, que foi, neném, que vocês querem com a mamãe, vai brincar, ai, não, mamãe, olha o dinicotoso, com luz, que foi, bebê, eles, minhas queridas, eu ponho eles ali, para brincar, correr atrás de calanguim, eles ficam de trás ali, do quintal, que o quintal é grandão, eles, a hora que eles me veem aqui, tadinha, ai, não, ó, a outra aqui, minha filha, deixa a mamãe filmar, ó, arrepiadinha aqui, ó, peraí, pretinho, aqui, minhas queridas, eu, que foi, meu filho, aqui, minhas queridas, eu, pintei esse aqui também, essa daqui é plantinha nova, olha aqui, tem uma menininha aqui, que não deixa eu filmar, peraí, meu bem, aqui, minhas queridas, olha aqui, pra vocês verem, olha aqui, ela nunca deixou eu filmar, minha filha, você tá atrapalhando a mamãe, olha o ciúme dela, aqui, minhas queridas, essa aqui, é um galãozinho, o Marcelino cortou pra mim também, um tempo atrás, eu pintei, essa aqui é a outra parte dele, minha filha, você tá atrapalhando a mamãe, princesa, vai brincar com seus irmãozinhos, essa aqui, essa planta, eu virei ela pra lá, minhas queridas, pra ela igualar, aí, pintei também, ó, esse, esse outro aqui, vocês podem, olha aqui pra vocês verem, filha, deixa a mamãe mostrar, olha o ciúme dela, ela não quer deixar eu gravar, e aqui, eu vou virar, então, as folhas aqui, tá suja, porque tá ventando muito, tá muito poeira, então, olha que tanto que essa planta tá linda, eu virei pra ali, pra mim, pegar e, pintar, peraí, pretinho, agora a mamãe pega, esse aqui também, eu pintei, agora eu vou, minhas queridas, eu vou, pretinho, você tá atrapalhando, minha filha, peraí, esse aqui, minhas queridas, olha pra vocês verem, o que eu tenho que lavar, ó, porque eu não pus plástico de baixo, então, eu vou ter que redar, pra mim limpar, tudinho, contínio, ó, aquele ali também, ó, eu pintei, essa planta tá linda, então, mas agora ainda tem, vou mostrar pra vocês aqui, o que que eu fiz, pintei esse aqui, eu também tenho que limpar ali, que, aquele ali, eu vou mostrar pra vocês, eu limpando, mas queridas, olha o que que eu fiz aqui, tá meio escuro, não sei se vai dar pra ver, porque aqui é meio escuro, peraí, deixa eu tentar aclarear aqui, peraí, é porque, igual eu falei pra vocês, aqui é escuro, vou ter que filmar assim pra vocês, porque todo jeito que eu faço, tá escuro, peraí, eu coloquei uma pastilheira aqui, ó, tá vendo, pra mim pôr minhas plantinhas novas, é o jeito, é por causa que, cedo, se eu tivesse filmado, tava mais claro, mas como eu não tive tempo de filmar, fica meio escurinho, essa pastilheira, tava lá na casinha, lá onde era a serreleria, e ela tem a tabinha daqui, ó, eu posso pôr a outra tabinha aqui, ó, eu tirei, por causa que essa plantinha aqui é maior, e é o pauzinho, que eu vou plantar, outra plantinha dessa aqui, ó, ali, aí minhas queridas, acho que aqui dá pra vocês verem, ó, ela é de seis partes, tá vendo, ela é alta, ela é de seis, aí ó, agora dá pra ver, ela é de seis partes, isso aqui tudo é mudinha, é mudinha que eu plantei, deixa eu mostrar pra vocês, é mudinha que eu plantei, eu vou ter que mostrar aqui, é cedo, porque é cedo, dá pra ver, aqui tá tudo de mudinha, que outra mudinha que eu plantei, eu vou pintar esses vazinhos, sem sujar as mudinhas, aí eu coloquei essa, essa pastilheirinha aqui, plantei essa, deixa eu mostrar pra vocês verem, é aqui tudo eu plantei, aqui o outro bolinho que eu plantei, outra plantinha nesse bolinho aqui, ó, aqui tem as plantinhas que eu pintei o vazinho, então aqui, minhas queridas, tem essa aqui, esse aqui eu não vou pintar ele não, esse daqui também eu não vou pintar, é plantinha nova, agora esse aqui eu vou pintar, que é vazinho velho, esse aqui não, e esse aqui é plantinha nova, plantinha nova, e esse daqui é plantinha nova, esse aqui eu já tô preparando pra plantar outra plantinha, e aqui, minhas queridas, é uma plantinha que eu plantei também, então hoje eu não aguhei ainda, porque eu vou terminar de, acabar de pintar esses vasinhos, mas primeiro, antes de eu terminar, de eu pintar esses vazinhos aqui, ó, não, esses daqui é, eu vou tirar a sujeira aqui do chão, aí eu vou mostrar pra vocês, eu tirando, pra eu terminar de pintar, esse aqui também eu pintei, ó, tá vendo, só que agora eu tô falando pra vocês, eu reboquei muito aqui, ó, a cerâmica, então agora vai dar um pouquinho de trabalho pra mim limpar, ó, agora eu vou tirar, esse, essa sujeirinha daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, é que é chitina, isso aqui é um tina, não pode deixar muito ir na mão não, que queima a mão, tem que tirar com, com, pra tirar a tinta com o pano velho, então eu vou arrastar ele pra cá, vou tirar aqui do plástico o vaso, vamos ver como é que eu vou fazer, é, vou tirar ele do plástico, pra mim limpar aqui os pedacinhos que ficou, deixa eu virar ele pra cá aqui sim, que é pesado, aí o plástico grudou, mas não, tem jeito de tirar, ai, meu Deus, ai, grudou o meu pé, ai, socorro, ainda tá bem moiado, minhas queridas, ai, que já me amam tudo, tá bem moiado, mas eu vou tirar, ai, eu tiro ele daqui, peraí, deixa eu jogar pra cá, eu tô com essa roupinha, velho, não pode deixar ele muito na mão, e não pode deixar ele escolar aqui no vaso, eu tô com essa roupinha velha, minhas queridas, porque, tá sujo de tinta, deixa eu chegar esse tapete pra cá, ó, é um trem difícil, meu Deus, agora não pode deixar ele no vaso, tem que ser um pano velho, porque esse trem aqui roia a mão, se deixar, e na mão roia a mão, então agora eu vou tirar, os, os trem daqui, pra depois eu limpar a casa, pôr um pouquinho aqui no chão, e vai limpando, que eu sujei aqui de tinta, aí ó, agora fica difícil de tirar, que não pode deixar, né, minhas queridas, que fica feio, então eu já deixei muito, então é difícil de tirar, vai dar, ai, espirrou que nem isso, é infinita, tem lugar que eu reboquei demais, aí eu vou limpar, pra depois eu pegar e, limpar a casa, que aí fica limpinho, ó, deixa eu chegar com essa mão, com essa dedinha, que eu não tenho força, ai, tá difícil de sair, deixei rebocar demais, também, aí, a hora que for limpar na casa, sai, ui, aqui tá bom, depois a hora que for limpar na casa, vai saindo, agora eu vou tampar esse, não evapora, peraí, não evapora, já sujei tudo, a hora que eu fui pintar, eu não preguei todinho de tinta, então eu vesti uma roupa velha, minhas queridas, olha aqui, já sujei aqui minha roupinha, minha roupinha velha, aí eu já tirei, agora, eu vou levar vocês comigo, me tirar lá, lá de, olha lá, tirei, tá vendo a tinta, tanto que ficou chicôzinho, branquinho, realçou mais, a plantinha fica mais verde, aí a hora que eu for limpar a casinha, eu esfrego mais, mas deu pra sair, agora eu vou levar vocês, lá fora, me tirar lá de fora, o que eu vou levar vocês? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto